salve galera sejam bem vindos a mais um tutorial do canal o abel joga a pedidos aí do meu amigo gabriel que quer montar um servidor de star bound eu vou mostrar pra vocês gente como instalar ele como executar o teu próprio servidor pra tu jogar aí com os teus amigos pra tu poder divulgar aí e poder jogar o multiplayer desse belo jogo sobrevivência que é o jogo star bound é bom gente inicialmente é você tem que baixar o steam cmd gente vou ensinar pela steam cmd porque eu acho que é a maneira mais simples ea maneira de repente mais completa de você conseguir fazer seu servidor bom primeira coisa a gente vai entrar aqui na página da steam cmd tá tá na descrição link aí da steam cmd para você baixar vou clicar aqui em download eu já tenho ele mas vou baixar para mostrar os processos para vocês é download cmd para o windows claro no meu caso é o windows né beleza vai abrir a tela aqui para baixar agora eu tenho que achar um local já criei aqui uma pasta star bound server aqui então vai ser aonde eu vou salvar você pode salvar em qualquer pasta no seu computador mas tem que ficar ligado em qual pasta você salvou belezinha gente então vou dar um salvar vai baixar e rapidamente já baixou já baixou aqui aí eu vou dar aqui um mostrar pasta deixou só trazer aqui para nossa tela belezinha a gente tá aqui vai baixar esse arquivo aqui que é o steam cmd eu vou extrair ele para pasta steam cmd porque para pasta gente porque daí a gente não vai misturar os arquivos ok beleza vou abrir ele ó vai ter esse executável vou clicar aqui daí vai ter certeza que você quer executar beleza vai executar ele vai fazer ó ele vai baixar aqui vai extrair e vai baixar ele vai baixar aqui para essa pasta beleza extraiu tá aqui então extraidinho já você pode ver que os arquivos todos estão na pasta aquela aqui ó steam cmd todos os arquivos beleza gente então o primeiro processo aqui primeiro processo que você vai fazer é esse aqui ó você vai ter que fazer o login na sua conta que tem o jogo estar bom então você vai botar login daí aqui você vai colocar o nome de usuário de usuário né gente no meu caso aqui abel henrique e coloca daí a sua senha e peraí só um segundo e a sua senha vai ficar visível para você tá aí claro eu bloqueio com quadrado preto para não ficar mostrando porque senão você pode acessar minha steam né daí você vai dar um enter ó vai dar isso aqui eu logando em usuário vai dar o nome do seu usuário beleza aqui gente daí acontece aqui ó esse computador não foi autenticado para sua conta usando steam guard steam guard gente é a segurança da steam então tu vai ter que ir lá no teu e-mail e lá no teu e-mail tu vai receber um código para colocar aqui nesse lugar então vai lá acessa teu e-mail que vai ter lá o teu steam code deixa eu mostrar para vocês aqui só um segundo bom gente você vai receber o e-mail assim ó com o seu nome aqui e com esse código ó então você vai selecionar aqui o código tá pedindo o código e vai dar aqui um colar beleza lembrando que dentro do steam cmd não tem o comando colar então não vai poder dar control V vai ter que botar ele manualmente tá gente deixa eu botar aqui só para me lembrar dele ó 7cc2v então você abre aqui de novo 7cc2v então você abre aqui de novo 7cc2v e dá um ok esse código vai ser diferente para cada um né gente então não tem erro ele vai ficar carregando ó ó e vai dar ok logo ó logo ok então agora ele vai só baixar as informações para ver se você pode continuar aí o processo bom gente tá gente recapitulando aqui é o comando que você tem que fazer esse aqui ó força e underline install underline dir e agora sim aqui o diretório e o a pasta que você quer criar vai tu dar um enter beleza agora você só setou com isso que o jogo vai ser instalado nessa pasta agora para baixar o jogo você vai usar o comando app underline update e o número 21 18 20 que é o número da ideia do nosso jogo estar bound ok então feito isso você dá um enter ó ele vai começar a carregar e vai começar a baixar aqui tem agora o seu progresso ele vai baixar o jogo aí na pastinha que você selecionou e assim que baixar aqui a gente tá de volta vou mostrar para vocês que os arquivos estão na pasta lá que a gente criou bom gente ó baixou tudo aqui ó 99 por cento tá aqui ó sucesso app totalmente instalado vai ficar nessa tela agora você pode dar um botão escrever existe aqui e até ela se fecha agora eu vou abrir aqui onde eu salvei a no f star bound server e aqui gente ó temos todos os arquivos do jogo se você entrar dentro da sua pasta dentro do seu jogo do jogo aí na Steam você vai ter as mesmas pastas agora a gente vai ter que configurar onde sobe este servidor é bom gente agora que tá aqui instalado vamos vou mostrar para vocês aí como vocês vão erguer ele primeiramente você vai entrar no seu sistema o seu sistema deve ser window 64 bits ou 32 eu tenho 64 bits eu entro aqui e você vai ver esse arquivo aqui chamada star bound server beleza clicou vai começar a dar suas mensagens ó carregando o o jogo carregando o seu servidor aí a beleza escaneando aí ó aqui ó universo not default word 7 senando misé de starter word como não tem o mundo já padronizado ele criou um botão dele carregando setem e tá iniciando e feito isso gente o seu servidor está online não é só isso abel sim o teu servidor tá online porém agora vai ter um detalhezinho aí que que vocês vão tem que cuidar ele tá aqui mas ele não tá configurado gente ele tá como padrão e só quem tiver na sua própria rede vai poder entrar então vou ensinar para vocês como configurar alguns aspectos básicos do servidor e já vou lembrando vocês que vocês terão é que depois liberar as portas no seu modem para cada tipo de modem é diferente gente então você vai ter que procurar e não no YouTube aí no modelo do teu modem não tem mais liberar portas para liberar as portas e mesmo assim algumas empresas não liberam as portas então seus amigos não conseguirão enxergar o seu servidor então daí você vai ter que habilitar o DMZ que é outra propriedade do seu modem procura a mesma coisa habilitar DMZ mais modelo do seu modem você vai encontrar na internet vários vídeos ensinando para cada tipo de modem diferente eu não vou ensinar porque o meu modem é um o teu é outro do teu amigo vai ser outro é mas só quem tá hospedando o servidor que precisa fazer o processo de liberar as portas beleza vamos voltar aqui ó aqui ó beleza ficou essas pastas tá tão vendo aqui ó que é o link a gente tava agora vou ensinar vocês a configurar o nosso servidor belezinha então vamos sair aqui eu acho que aqui ó dia of storage nessa pasta beleza ó tá aqui ó está o estar bom server one e aqui esse arquivo a gente é um arquivo config esse é o arquivo que você vai ter que editar eu uso o notepad mais mais gente que é um programa para mim é o melhor e mais simples então eu vou abrir vou mostrar para vocês ó vai abrir essa tela aqui com as configurações ó é habilitando comandos de admin admitando a dia habilitando comandos de mim para qualquer um é habilitando conexões anônimas eu não aconselho isso gente mas já vem como true para quem acha que usa o piratão se eu não me engano é conexões anônimas são admins aí que eu deixei em falso tá aqui não vamos precisar mudar nada é a ip banir se você quiser banir algum ip tem várias configurações aqui que nós não vamos mexer porque é um pouco mais complexo e não é o intuito do vídeo você fazer um servidor de forma simples jogar com seus amigos aí tu vai baixando aqui a tela vai ter esse monte de comandos aqui diferenciados que faz cada coisa que não é o que importa para nós vai descendo aí até aqui até chegar aqui ó beleza olha aqui ó vai ter agora vários vários é quesitos é full screen resolution game server bind aqui ó importante game server port é a porta que vai estar o seu modem para alguém conectar esta é a porta que você vai ter que liberar no seu modo em caso você não use o DMZ certo gente então você pode alterar essa porta mais essa que porta vou liberar meu modem a porta que tiver aqui como padrão vem a 21 0 25 eu vou usar como padrão também aqui interessante também quantidade máxima de jogadores a quantos amigos vão jogar quantos podem jogar eu quero que 50 vão jogar beleza vai poder ter 50 é aqui tem volume da música resolução maximizado tem os outros r com r com é processo remoto externo não vou ensinar também hoje gente porque eu acho que não é importante é outra coisa então a gente vai deixar todas como tão padrão exceto aqui ó server name que vamos mudar aqui para servidor do abel joga aqui você pode colocar o que você decidir tá gente não é o nome que você quer para o seu servidor não esquece que não pode perder essas aspas tá é importantíssimo se você deletar alguma coisa alguma vírgula algum ponto vai ficar vai dar erro e não vai funcionar beleza gente vamos descer aqui eu acho que é isso que a gente precisava a título connection address connection port beleza o resto a gente deixa como padrão botão ó window title é o título da janela podemos mudar também aqui o título que vai ficar em cima da janela quando abrir o servidor vou botar aqui servidor do abel beleza mas não é necessário mudar tá window title é é opcional beleza feito isso tu vai salvar dá um ctrl s então relembrando o que que foi que vai ser mudado aqui máximos max players quantidade de jogadores que é importante foi visto qual a porta que você vai liberar aqui em game server porta e também é muito importante esse número aqui gente ó e também eu terei o nome do servidor para servidor do abel vou dar o ctrl s vou fechar aqui beleza gente gente deixa eu fechar toda essa janela melhor né não quer fechar não fecha não quero ser mais teu amigo e vamos abrir aqui novamente é a nossa pasta aqui vamos postar um server o in 64 e vou botar aqui ó subir ele aqui ó beleza olha tá subindo gente olha tá criando aqui item database image particular database ó ó abrindo tudo carregando e carregando recovery beleza começando o universo com a idéia olhe da idéia aqui certinho e ele já está carregando nessa tela inicial e beleza vamos fazer um teste agora ver se realmente ele já está funcionando se ele já está online eu vou abrir o jogo aqui no starbound vou abrir aqui beleza abriu o jogo e tá carregando gente e é bom gente então agora vamos conectar ao nosso servidor tu vai clicar aqui em multiplayer vai pegar teu personagem e vai botar galera eu tô usando este ip aqui ó esse é o ip interno da minha própria máquina né para vocês pegarem o ip da sua máquina e passar passar para o seu amigo você vai fazer o seguinte ó você vai abrir aqui colocar mais ip no google e vai clicar aqui nesse primeiro endereço aqui vai aparecer ó seu endereço de ip é e vai vir um aqui embaixo gente eu não você também no quadrado preto é porque eu claro eu apaguei meu ip para não ficar à vista esse ip que tá aqui dentro desse quadrado é o ip que vocês terão passar para os seus amigos ok então esse aqui é o ip aquele que eu comentei com aqui com vocês pega esse ip aqui ó o site mais ip.com beleza então gente aqui ó o at is my ip.com vou deixar no endereço também tá aqui então pega o número que tá aqui dentro desse quadrado aqui que é o número do seu ip passa para o teu amigo beleza voltando ao jogo aqui ó do lado vai tá escrito porte que é a porta você selecionar a porta que a gente configurou é a 21 0 25 server a conta e server password é para são para servidores com white list gente no seu caso você não vai usar isso aqui tá então você botou aqui então o ip aquele que eu passei e essa porta se você tem na sua própria máquina o servidor você vai usar esse ip aqui ó se para o seu amigo vai passar o ip que eu que você conseguiu pelo site uma ip.com ok gente feito isso tá aqui configurado lembrando ó essa é a porta que tá aqui ó em server deixa eu fechar ela aqui no apps aqui ó em game server port é aquela portinha ali 21 0 25 21 0 25 tá aqui então join server já entrou beleza gente ó estamos aqui jogando já no nosso servidor a lá em cima você pode ver aqui escrito ó servidor do abel você vai aparecer também para os outros jogadores que entrarem no seu servidor e aí o teu servidor tá online eu vou mostrar agora aqui para vocês a tela ó aqui ó place and dungeon olha tá criando coisas só criando o mundo celestial ele tá criando tudo você pode ver aqui ó revivendo o jogador até cliente chip ou beleza gente logadinha aqui na este então beleza agora a gente tem servidor criado e tudo certo então gente eu acho que é isso aí ó os princípios básicos de como criar o seu servidor de estar bound estão aqui você não precisa muito mais para jogar com seus amigos é lembrando muito bem não esqueçam de liberar as portas do seu modem via dmz ou via configuração cada modelo é diferente passar o ip corretamente não é o ip da tua máquina mas é o ip de internet que é aquele que você consegue no site que eu passei e se divertir com seus amigos para fechar a gente é essa tela tem que tá aberta tá você não pode ligar seu computador ou fechar essa tela e nem um momento senão o servidor vai cair e ninguém vai poder jogar para fechar ele eu acho que tem o comando existe ou shutdown acho que nem vai ter aqui gente deixa eu dar uma olhadinha é ele não tem um comando para fechar a gente para fechar mesmo você vai clicar aqui ó fechou eu cair do servidor aqui ó cliente server connection no longer vale quer dizer que não funciona mais e assim você vai ter então o seu servidor de estar bound para você jogar com seus amigos se ficou dúvida escreve na descrição é os links para isso em cmd e para os outros arquivos estão todos aí é só você selecionar ali e se algum link que tiver quebrado algum problema você me diz mas eu acredito que agora você vai conseguir ver o seu servidor do jogo estar bound e conseguir jogar com seus amigos sem problema algum certo gente então deixa até o like esse vídeo ajudou compartilha ele para mais gente saber criar servidores e fica com um grande abraço do abel espero ter ajudado espero ter trazido mais informação para vocês e é isso aí então valeu falou E aí 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 Obrigado.